O tema da mensagem de hoje, olhe para a pessoa que está do seu lado e repita junto comigo assim Eu sou próspero Olha lá Que legal Eu sou próspero Felipe, mas Eu sou próspero, não tem a ver com dinheiro? Tem também Eu sou próspero, não tem a ver com saúde? Tem também Tudo isso envolve prosperidade Mas, falar sobre prosperidade Ou falar sobre ser próspero Eu preciso que você ative na sua mente a chave de Isso é comigo Eu quero que você preste atenção nessa mensagem E que você verdadeiramente saiba O que eu estou falando aqui é para você O que eu estou falando aqui é sobre você Por isso vamos ler 3 João 1, 2 Enquanto isso vamos ver essa família bonita Olha que família bonita Amado Amado Peço a Deus que tudo corra bem com vocês E que esteja com boa saúde Assim como vai bem a sua alma Amado Eu espero que tudo vá bem com você Olha para a pessoa que está do seu lado Amado é uma palavra tão forte Diga para ele assim Amado ou amada Amado Amado Eu espero que tudo vá bem na sua vida Eu creio que assim como o seu espírito Você é alegre e próspero em todas as áreas Amém ou nem Amém Hoje eu quero falar a respeito desse tema Que eu tenho certeza que é um tema Que está no coração de Deus Na forma mais linda e mais simples de se explicar Porque quando Deus fala a respeito de prosperidade Ou quando Deus fala a respeito de você ser próspero Ele está falando de um filho Ele não está falando de um servo Ele está falando de um filho Um filho que é próspero Por que você é próspero? Porque o seu pai é rico em todas as áreas Amém A prosperidade de Deus A prosperidade que Deus deseja para nós É ampla Abrangendo todas as áreas Por isso nós vamos explorar a Bíblia Para poder saber exatamente sobre o que é Ou melhor O que é a prosperidade Tá bom? Primeiro ponto dessa minha mensagem é Olha lá Definindo a prosperidade na Bíblia Nós precisamos definir isso O que é ser próspero biblicamente? Para a gente começar a falar sobre o assunto Então nós vamos ter que ler novamente Terceira João 1,2 Porque você não prestou atenção na primeira Então vai ter que prestar atenção na segunda E se não prestar atenção na segunda Nós vamos ter que ir na terceira Mas é Terceira João 1,2 Gravou? Tá anotando? Você vai ter que ler em casa isso aqui É Amado Peço a Deus que tudo corra bem O que é corra bem? Que tudo esteja caminhando certo Que nada esteja dando errado Eu espero que assim esteja a sua vida E olha lá E que esteja em boa saúde Hã? Boa saúde Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui Sobre boa saúde Você sabia que você tem que cuidar do seu corpo? Amém ou nem? Então Há um tempo atrás Eu precisei ir ao médico E eu fui fazer alguns check-ups Lá da vida e da rotina E eu descobri que eu estava com sobrepeso Eu sei que você vai falar assim Felipe, a gente está vendo Mas calma Deixa eu te contar melhor Há alguns meses atrás Há alguns meses atrás Aproximadamente 90 dias 90 dias Eu estava com 130 quilos Você sabe o que é 130 quilos? É muitos quilos E aí a gente foi no médico Conversou e tal Ele falou Você tem que baixar o peso Você tem que baixar o peso O que o versículo diz ali? Assim como vai a sua Saúde Olha lá, olha lá Corra bem em você Esteja boa Com boa Saúde Eu estava cuidando certinho do meu corpo? Não Então eu entrei Tive que entrar na minha mente E dizer bem assim Cara Você está com 25 anos E você precisa mudar os seus hábitos Que a minha mente É a mente de jovem Só os irmãos que sabem a minha idade aí Que estão achando que não Olha aqui Tem que mudar esse negócio Em 90 dias Eu mudei A minha disciplina alimentar Comecei a fazer exercício Comecei a praticar esporte Tudo que um dia eu já fiz Quando eu tinha a idade de vocês Hoje 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 Pela manhã Hoje pela manhã E na verdade Se há 90 dias atrás Eu falei assim Eu vou colocar uma meta E quando você coloca uma meta Você tem que correr atrás Para cumprir Eu coloquei uma meta Que até A conferência Eu iria perder 10 quilos Com quantos quilos Eu iria ficar Parabéns Olha aqui Top né Top Hoje Pela manhã Ao me pesar Eu me peso toda manhã Hoje Eu estou com 111 quilos Então deixa eu contar uma coisa Para você Pode aplaudir Jesus aí Pode aplaudir Porque Deus é bom Entendi Deixa eu te contar uma coisa Assim como vai bem A sua saúde Aqui eu falo para líder Eu ainda não estou No meu peso ideal Eu sei disso E eu não estou aqui Para dar uma lição De moral A respeito de saúde Afinal eu estraguei Um pouquinho a minha Então eu estou aqui Para dizer para você Que ainda dá tempo De recuperar Ainda dá tempo De recuperar E você que é novo E você que é novo Toda vez que você Pensar assim Assim como vai bem A sua saúde Né Aqui tenha preocupação Com a sua saúde É muito gostoso Comer chocolate Mas muito chocolate Faz mal É muito gostoso Comer açúcar Quem gosta de açúcar Aqui? Isso? Mas começa a tomar Um chá sem açúcar Um café sem açúcar Um leite com café Sem açúcar Tenta dar uma Diminuída Vai te ajudar Uma frase Que impactou Esse meu pensamento E essa forma De tentar enxergar Foi Quantos aqui são pais? Pais 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 e mães Pais e mães Pais e mães Isso Pais e mães Né? Isso Quantos de vocês Estariam dispostos A dar a sua vida Pelo seu filho? Agora deixa eu te perguntar Uma coisa Isso fez mudar A minha mente Se você está disposto A dar a sua vida Pelo seu filho Cuide dela Porque senão Pode ser que você Não esteja aqui Daqui uns tempos Então a gente tem Que cuidar do nosso corpo Por isso que esse versículo E agora Aqui Vamos voltar Para o versículo Esse versículo Fala Assim como vai bem A sua saúde Vocês aqui Adolescentes e juniores Têm uma saúde blindada Em Cristo Jesus Assim como nós adultos Também temos Mas Vocês têm toda Aliás Aquele gás Eu consigo Eu posso Então se alimente direito Faça exercício Na aula de educação física Não fica jogando truco Peguei alguém? Não fica jogando Sei lá Qualquer outra coisa É Nós precisamos cuidar Da nossa saúde Nós precisamos cuidar Da nossa alma Prosperidade É viver uma vida abundante Cheia de paz Alegria E propósito Em Jesus Cristo Jesus disse assim Em João 10 10 Olha lá O ladrão Vem somente Para roubar Matar E destruir Eu vim Para que tenham Vida E vida em Abundância Significa Prosperidade Ou seja Uma vida Próspera Agora olha para a pessoa Que está do seu lado Faz a posição assim De hi-fi Sabe? É que a mãozinha assim Isso Olha para ela E diga assim Você entendeu É vida Em abundância Então agora bate E diz assim Você tem vida Próspera Isso O que é uma vida Próspera? Quando você está Em Cristo Jesus Significa que a tua Prosperidade Não tem fim A sua prosperidade Não tem fim Então significa Que a sua vida Próspera É uma vida Sem fim O que é uma vida Sem fim? É uma vida Eterna Ai agora Eu entendi O que é vida Eterna Vida eterna É você ser Próspero Com a saúde De Cristo E com a vida De Cristo Em você Isso é A prosperidade Essa abundância Se refere A uma vida Plena E satisfatórias Em todas as áreas O ponto 2 Dessa mensagem A graça de Deus Como fonte De prosperidade Eu preciso entender Que a graça de Deus É a minha fonte De prosperidade Quem é a fonte? Diga Cristo Quem é a fonte? Aonde você tem Que está ligado? E como que eu fico Ligado? Em Cristo Através 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 Da palavra Eu me conecto Com Ele Através Da palavra Eu estou Junto com Ele Através Da palavra Eu vivo A verdadeira Vontade De Cristo No meu dia Vamos fazer propaganda Tanta vontade Preste atenção Preste atenção Rico Rico Se fez Por quê? Por amor Ele nos amou Agora Olha essa loucura Aqui E por meio E por meio E por meio Da pobreza Dele Eu e você Nos tornamos Rigos Deixa eu te contar uma coisa Sabe aquela expressão É para glorificar de pé? Sabe? Já ouviram essa expressão? Essa é para glorificar de pé Já ouviram isso? Não A maioria já ouviu Quando você ouve Que Ele se fez pobre Para que você fosse rico Ah, você tinha que dar uma aleluia Tem uns três que vieram para o culto hoje Ele se fez pobre Para que você não passasse por pobreza Nenhuma Porque você agora é rico Totalmente ligado naquilo que pertence a Ele Olha só Ele largou a mão de ser rico Se fez pobre Para se comunicar com a nossa natureza Para que eu e você Pudéssemos nos conectar com Ele No reino espiritual Como ricos E não mais como pobres Pobre era o pecado Você não tem mais pecado acusando a sua vida Você não tem mais o salário do pecado Não tem Existe morte para você Só existe vida E vida em abundância Bem Se eu entendo a prosperidade Nós reconhecemos o completo A completa obra de Jesus Cristo O resultado da obra dEle Quando reconhecemos que é tudo através dEle E foi Ele em quem nos deu tudo o que temos Nós reconhecemos a obra dEle E quando reconhecemos a obra dEle Nós espalhamos o que? O amor E quando espalhamos o amor Nós estamos falando da graça E a graça é Jesus Cristo Para isso Eu preciso sim Renovar a minha mente E aqui entra o terceiro ponto Da minha mensagem Renovando a mente Para a prosperidade Diga para a pessoa que está do seu lado assim Eu vou renovar Tudo o que eu pensava Agora Está preparado? Então presta atenção Para vivemos a prosperidade Precisamos renovar a nossa mente Como a verdade da palavra de Deus Romanos 12, 2 Diz assim E não vivam conforme os padrões deste mundo Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Deixa eu te dizer uma coisa Isso aqui está dizendo assim E não vivam conforme os padrões deste mundo Que está dizendo para você Que você não pode Que você não consegue Que você não tem dinheiro Que você não tem saúde Que você é um fracassado Está dizendo assim Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente Porque quando Ele renovar a sua mente Você vai acordar e olhar no espelho E vai saber Que você tem saúde Que você é próspero Que tudo que você faz dá certo E todas as coisas cooperam para você Porque você está ligado em Cristo Jesus E isso faz de você próspero Nós precisamos Nós precisamos tirar os pensamentos limitantes que temos Eu não vou conseguir Ah, isso aqui é muito difícil Ah, isso aqui Faz um exercício agora Pega as mãos assim Põe na cabeça E diga assim Todo pensamento Contrário A graça Sai agora Em nome de Jesus Agora fala que nem crente pentecostal Da igreja que Jesus está vindo buscar Beleza? Diga assim Todo pensamento Contrário A obra de Cristo Sai Aí, amém Pedagógico duas vezes Pedagógico duas vezes Para você não esquecer Nós precisamos Entender Que Ao substituirmos Os pensamentos negativos Por pensamentos de Cristo As coisas mudam Quando eu mudo a minha mente E me ligo a mente de Cristo As coisas mudam Mas Para isso Eu preciso Confiar Na provisão De Deus Olha isso Filipenses 4,19 E o meu Deus Segundo a sua pobreza Em glória Há de deixar você Com falta É isso E o meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Há de suprir em Cristo Tudo aquilo De que vocês Precisam Quantos precisam De um celular Novo A pegadinha Né Vamos pôr o versículo De novo Para entender Vamos lá E o meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Há de te dar Um celular Novo Você entende assim Se você entende assim É quase meio caminho Você ainda precisa mudar Mais a mente O que eu quero dizer Para você É que o meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Ele vai suprir Todas as suas necessidades Quando diz tudo É tudo Você sabe o que significa Tudo em grego? Tudo Em japonês Tudo Deixa eu te dizer uma coisa O meu Deus Em sua infinita riqueza Aonde eu estou com ele Aonde eu estou com Cristo Aonde está meu pai Do meu lado O meu Deus Que é rico Quem se fez pobre Para que eu e você Fosse rico Te colocou numa posição De filho ou de servo Por isso ele te coloca Do lado E segundo a riqueza dele Você administra Tudo o que você faz É isso aí É isso aí Felipe, mas existe algum segredo Para desfrutar Alguma chave Algum código Para desfrutar disso tudo Como se chama em PNL Para um destravadamente Existe algo? Existe Anota aí Anota Eu vou falar só uma vez Você não vai ter chance De anotar de novo Eu vou te dar o código O código da prosperidade Está preparado aí? Está com o celular para anotar? Anota Eu só vou falar uma vez O código da prosperidade Está preparado? O código da prosperidade É A palavra de Deus Em mim Olha o que a palavra de Deus diz Cara Aqui eu vou te ensinar um segredo Quem gosta de ganhar presente? Quantos gostam de receber presente no Natal? Quantos gostam de abrir assim o presente E ficar surpreso Quando vem uma coisa muito legal? É bom, não é? É, né? Agora Vamos lá Vamos dizer que o Natal ainda é dia 25 de dezembro Como sempre foi Mas vai ser lá Dia 25 de dezembro E A sua avó O seu vô lá O seu pai, sua mãe Comprou um presente para você Muito especial E vão dizer que ele já montou a árvore de Natal lá E colocou o presente lá Quantos tem vontade de abrir o presente antes da hora? Mas vem cá Se você abrir o presente antes da hora Com que cara você vai ficar no dia 25? Feliz ou chateado? Fala ou não fala? Deus te deu um presente Chamado virgindade Tem a hora certa de abrir esse presente Não abra antes Porque senão vai chegar no dia Da grande festa Da noite de núpcias E você já vai ter desembrulhado o seu presente Vamos voltar para a mensagem Foi só um Deixa eu voltar Eu estou falando sobre prosperidade Agora aqui está um ponto Que você precisa saber A respeito de prosperidade Olha para a pessoa que está do seu lado Faz assim com a mão Fecha a mão Fecha a mão Imagine que dentro dessa sua mão Tem cinco sementes Semente de qualquer coisa Mas tem uma semente Olhe para a pessoa que está do seu lado E faça assim 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 Em cima dela Não é para jogar nela É só em cima dela Isso O último ponto dessa mensagem é Semear E colher O que você faz Quando você tem uma semente E lança ela numa terra boa? Você semeou Você semeou Semeou Pergunta simples agora Se você plantar milho Você vai colher Não colhe abóbora? Não Se eu plantar melancia Eu vou colher chuchu? Não Uau Vocês são bons nisso Olha Pode dar dez para eles Eles sabem Se você plantar Ódio Tem como colher amor? Não Por que? Porque o que você planta Você É a lei do semeador Agora Felipe Mas isso você está falando de prosperidade Olha isso aqui Olha Paulo Paulo é Fora do normal, né? Ele saiu da curva um pouquinho Segundo a Coríntios 9,6 E isto afirma Aquele que semeia pouco Também colherá E o que semeia com fartura Também colherá com Quantos de vocês? Quantos de vocês? Do nada Compram um presente E dá para uma pessoa Do nada Hoje eu vou comprar um livro aqui E vou levar para alguém E dar de presente Parabéns Quantos de vocês já ofertaram Para alguém ir no retiro? Olha aí Legal Você sabe o que acontece? Alguém Investe em você depois Não é assim? Quem aconteceu isso já? Que você abençoou alguém Para ir para o retiro E alguém foi lá e Bancou Ou ajudou você Para ir para o retiro também Não é legal? Então significa que Se eu plantar Eu colho Felipe, mas como é que eu planto Todos os dias? Como é que faz isso? Nós temos que ser generosos Generosos Eu lembro de um dia Fui convidado para uma conferência Lembro? Lembro assim, bem certo Fui ministrar uma conferência E chegou lá Era um momento de dízimos e ofertas E eu Separei a minha oferta Porque entendo que o dízimo é Só na minha casa Eu não levo o dízimo Em outro lugar Mas eu separei uma oferta E estava ali preparado Com a minha oferta E aí A pessoa que estava ministrando Usou esse versículo E falou assim Olha, aquele que semeia pouco Cole pouco Aquele que semeia muito Cole muito E eu fiquei olhando Para aquela oferta Que estava ali Dentro do meu envelope Eu falei Será que essa oferta Que é muito ou é pouco? Daí eu comecei a fazer Uns cálculos Falei Eu acho que é muito Eu acho que é muito Jesus O senhor está vendo Que é muito E aí eu Semeiei aquilo Entreguei de oferta Sabe qual foi o problema? Porque eu fiz aquilo Pensando que eu tinha que receber E que Deus estava me devendo agora Eu fiz agora Deus tem que me dar Eu não fiz em amor Eu me senti obrigado A fazer aquilo Não colhi nada Porque o semear Também pode cair No meio das pedras Pode ser dado aos passarinhos Agora deixa eu te contar uma coisa Olha para a pessoa Que está do seu lado de novo Diga para ela B assim Você é terra boa E na primeira oportunidade Que eu tiver Eu vou semear Na sua vida Você sabe por que semear Não é? Porque se eu falasse assim Na primeira oportunidade Eu vou plantar Você já ia sentar a mão Na pessoa Então é Semear Quando você vê um adolescente Júnior Às vezes ali Vendendo um bolo Vendendo alguma coisa Lá no C.R.A. No período de retiro Para poder ir para o retiro Semeie Vai lá e compre Vai lá e abençoe Felipe Mas é só em finanças Não, cara Semeie palavras boas Não fale palavrão Não reclame Hoje, antes de vir para cá Eu tive a oportunidade De ir visitar Um grande amigo meu Fez uma cirurgia Ficou na UTI Saiu E aí cheguei lá A Susan até falou Meu Deus do céu Ele não morreu na cirurgia Mas quase morreu com você Porque eu cheguei lá E comecei a contar piada Junto com ele Um com o outro Dando risada Dando risada Ele é um pastor amigão meu É meu irmão E a gente começou A contar piada Um para o outro Dando risada E a Susan Meu Deus Olha aí a cirurgia dele Eu falei Não, se ele está rindo Está bom, né Se ele parar É que é o problema Eu não semeei Dinheiro na vida dele Mas eu semeei Alegria na vida dele Escolha semear Coisas boas Porque eu tenho certeza Que nessa lei da semeadura Você vai colher Coisas boas Olha só Nós precisamos viver Essa vida Generosa De prosperidade Experimentar a abundância A super abundância De Deus em nossas vidas Em todas as áreas Da nossa vida Se tem alguém aqui Hoje Que chegou Nesse lugar Com uma dor Ou com algum Laudo médico Dizendo alguma coisa Contrário Sobre a sua saúde Deixa eu dizer uma coisa Jesus já te curou Você não tem mais nada Você não tem mais nada E eu não vou Me assustar Se você vier Falar comigo E me dizer assim Eu estava assim Agora eu estou Desse outro jeito Porque eu sei Que você tem A vida plena De Cristo Na sua vida Eu gostaria De convidar você A se colocar em pé Nesse momento Lembre-se sempre Lembre-se sempre Lembre-se sempre Lembre-se sempre A mensagem da semana passada Você Em Cristo É mais do que Vencedor Tudo o que você faz Prospera Porque você é Mais do que Vencedor Hoje nós tivemos Uma conversa Hoje nós falamos A respeito De prosperidade Hoje nós falamos A respeito De você Hoje nada Do que foi falado Aqui Foi inventado Hoje nada Do que foi falado Aqui Foi um pensamento Largado Aí Não Hoje tudo O que foi falado Foi falado A seu Respeito Por isso Se você pode Dê a mão A pessoa que está Do seu lado Dê a mão Para o lado dela Dê a mão Dê a mão O pessoal que ficou Na cadeira Dê a mão Para a pessoa Que está do seu lado Dê a mão Para quem está Do seu lado Diga para essa pessoa Que está do seu lado Esquerdo E do seu lado Direito Assim Você É próspero Em todas as áreas Da sua vida Eu quero te dizer Uma coisa Conta comigo Para todos sempre No mínimo No mínimo Pela eternidade toda Dá um abraço Nessa pessoa E diga para ela Continue Mega Abençoados Seu amor Venceu Por mim Venceu Fui salvo Pelo próprio Deus Ele amado Amém.